Estamos de volta e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com um custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você é dona de casa, não precisa mais ficar lá cortando cebola, tomate, etc. Mas tá bom, você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais? Não tem problema. Sabe por quê? Porque você pode usar Sazon com outros temperos. E nesse mês o ganhador vai ter uma grande surpresa. Eu vou fazer pessoalmente com a equipe do Agora e Sazon a entrega do prêmio do mês. Na sua casa, olha só. Eu vou lá levar a máquina de lavar. Aquela máquina de lavar que vai acabar com aquele suor do fim de semana de ficar lá no tanque esfregando a roupa. Acabou com isso. E tem mais, hein? Se a sua vizinha do lado esquerdo e do lado direito tiverem produto Sazon em casa, também vão ganhar um super brinde surpresa, Sazon. Fique ligado. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. E além de variar e repetir, você também ganha prêmios todas as semanas. Olha só. Tem coisa melhor do que dividir aí bons momentos com todo mundo que tá em casa? Muito legal, né? E você ganha toda semana um kit Sazon. Mande sua foto pro telefone que você tá vendo aí no rodapé do seu televisor. Com a foto bem criativa, com aquele prato especial que você faz pra família toda. Todas as sextas a gente vai divulgar o ganhador com a foto mais criativa. E você vai poder vir aqui buscar o seu kit Sazon. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. 12 horas e 12 minutinhos. Vamos lá trazer informações. Olha só, minha gente. Os assaltos em ônibus do transporte público têm sido cada vez mais frequentes. Os números até agora, em 2014, já são maiores do que todo o ano passado. E essa matéria é quase 2.200 assaltos somente agora em 2014. Três vezes, minha gente, mais do que todo o ano de 2014. E a maioria dos casos acontecem à noite. Coloca na tela. 8h30 da noite. E seu Roberval se prepara para a última viagem das quatro, que ele faz todos os dias. A gente tem que rezar pra Deus. Reparar nós aí, né? Todo dia, né? Tem que fazer isso aí. Rezar pra Deus. Sai daqui, sai de casa com Deus, né? Chega com Deus em casa. Roberval faz parte dos mais de 3 mil motoristas que trabalham todos os dias no transporte coletivo da capital. Mas a violência nos ônibus tem aumentado. E para tentar driblar isso, não só os motoristas, mas os passageiros, vem tendo mais atenção. Eu tento, na maioria das vezes, guardar no lugar que eu sei que se por acaso acontecer algum tipo de ocorrência, de assalto, alguma coisa, eu sei que o cara, entre aspas, o cara não vai encontrar o dinheiro ou qualquer coisa de valor que esteja. Tem que prestar atenção, ficar segurando a bolsa, né? E tomar cuidado, porque às vezes as pessoas entram no empurra-empurra e é nessa hora que acontecem os assaltos. Segundo o Sinetran, de janeiro a setembro deste ano, foram registrados 2.119 roubos em ônibus. Três vezes mais que todo o ano de 2014. A linha mais assaltada é a 418, que faz rota pela cidade nova e zona leste. O coletivo sofre pelo menos quatro assaltos por semana. Antigamente eles entravam, né? Aí pegavam a renda e iam embora. Mas agora não. Eles querem que a gente dê conta disso. Às vezes acham que a renda é pouca e querem que dê celular, querem... Fiquem exigindo as coisas. Ao todo, são 1.450 ônibus e aproximadamente 900 mil passageiros diariamente. Desse número, 38% pagam a passagem com dinheiro. E de acordo com o Sinetran, o cartão cidadão é a alternativa de diminuir os assaltos. Estamos trabalhando para popularizar a utilização do cartão cidadão, que é o cartão recarregável, onde o cidadão pode colocar eletronicamente as passagens que vai usar na quantidade que quiser. Isso vai evitar a quantidade de dinheiro circulando nos ônibus. Os prejuízos com assaltos em coletivo já passam dos 350 mil reais. E até o fim do ano, o prejuízo pode chegar a 450 mil. Ou seja, dava para comprar um ônibus novo. As câmeras estão aí, estão aí registrando aí os assaltos aí. E falta só as autoridades competentes que vão tomar aí a iniciativa e coibir esses assaltantes. E assalto não é uma coisa que se reclame só de ônibus, não. Tem muita gente que está assaltando o carro, levando, tomando de assalto o carro aí no meio da rua. Olha só, no São José 1, na rua Careiro, próximo ali a Pavão Materiais de Construções, você está vendo imagens aí de um veículo que foi roubado. É um Spin Prata Placas OM4921. Se você viu esse carro trafegando por aí, na condução desses bandidos que vêm chegando aí, quem é da família, quem conhece, sabe quem são essas pessoas aqui. Pessoas assaltantes, são assaltantes. Levaram o carro da moça, mostraram aí uma arma para ela. A gente vê que a câmera está aí pegando toda a ação dos três. E esse veículo ainda está aí desaparecido. O telefone é 99207-8410. 99207-8410. Se você viu esse carro por aí, denuncie pelo 181. É o telefone para contato onde você não precisa se identificar. E vamos tentar devolver esse veículo para o dono, porque os três bandidos aí acharam que o veículo era deles, que o carro era deles, e eles tomaram de assalto aí os três. É um Chevrolet Spin. Está aí o carro, está aí os três, e você que conhece esses três, denuncie. 12 e 16. Olha só, gente. Em maio, a gente vai mudar de assunto rapidamente, você que está aí do outro lado. Em maio desse ano, a gente trouxe para você aí imagens do delegado de Juruá, o delegado Daniel Trindade. Nessa época, ele foi acusado de estupro, né? Que, inclusive, está processando a família da moça que foi acusada. Está aqui a foto dele aqui atrás, você que está aí acompanhando. E foi acusado também de promover lutas entre os presos, você acompanha aí, ele instigando, mediando ali, sendo uma espécie de juiz entre os dois ali, e dizendo que isso aí era um projeto de inclusão social. Inclusive, o policial militar está ali, ó, vendo, não tem culpa, porque quem está gerenciando as atividades da delegacia é o delegado. E aí você vê aí essa promoção. Por causa dessas imagens e por causa da acusação de estupro, ele foi suspenso. Suspenso da atividade dele de delegado, né? Inclusive, afastado lá de Juruá. Inclusive, teve fotos dos presos ali postando, né? Não sei se conseguiram puxar essas fotos, mas logo em seguida aí teve fotos dos presos dizendo, deixa o delegado em paz. Fotos impressas, que a gente, inclusive, discutiu aqui, que ele mesmo pode ter imprimido o papel para poder fazer aí uma espécie de defesa dos presos. Pois bem, mais um vídeo foi divulgado do delegado Daniel Trindade, dessa vez fazendo uma espécie de tortura. Infelizmente, essa é a palavra. Fazendo uma espécie de tortura. Coloca a imagem aí dele. Ele está batendo nos presos, praticamente. Esse aí é lutador, olha só a imagem, olha a imagem, olha a imagem. Dando, batendo com um pedaço de pau no preso, nas mãos. Você acompanha aí? Olha só, olha só. Olha só, gente. Olha a dor que o preso está sentindo. Olha só. Eu não quero saber o que foi que ele fez, eu não quero saber por que ele está aí, eu não quero saber nada disso. O que importa é que no Brasil não existe crime. Até a mão dele doeu. É uma palmatória. Você vê que a palmatória tem um formato de palmatória. Não foi ali, pega ali rapidinho, não. Ele é separado para isso. E aí a gente acompanha o delegado Daniel Trindade batendo tanto nas mãos quanto nos pés. Tem mais imagens aí, inclusive dos pés também. Eu acho que... Tenta acelerar um pouco essas imagens aí, Cristian. A gente só tem isso. Tem mais também ele batendo nos pés dos presos. Então, quer dizer, mais uma denúncia contra o delegado Daniel Trindade. Infelizmente, olha aí, outro preso já apanhando também. É uma tristeza, viu? É uma tristeza da pessoa fazer cinco anos de faculdade e estudar muito para passar no concurso para delegado. Está ali para investigar, prender, entregar para o Poder Judiciário o preso. Porque esse que é o trabalho do delegado, esse que é o trabalho da Polícia Civil. E entregar para o Poder Judiciário. Olha aí agora, ele vai bater nos pés do preso. Olha só. Olha só, o que é isso? Não interessa o que foi que o preso fez. Eu não quero saber por que ele está ali, cumprindo a pena dele. Eu não quero saber. O que importa é que pena de tortura, pena de morte, pena de surra, isso não existe no Brasil. E ninguém, veja só você, ninguém tem que cumprir pena, pagar pena ou ficar cobrando pena como delegado. Só quem pode fazer isso é o Poder Judiciário. A gente está esperando um posicionamento da Secretaria responsável aí pelo delegado para tentar responder para a gente o que foi. Quais são as providências que serão tomadas com relação a esse delegado. Infelizmente, a gente está aguardando aí esse posicionamento e traz mais uma imagem que nos causa terror. Essa que é a realidade. Nos causa terror. Eu vou falar muito sério. O meu posicionamento aqui sempre foi contra qualquer tipo de pena que não seja pena de prisão. Pena de prisão. Essa é que é a pena. A gente não está aqui na época da Inquisição, nem na época da Idade Média, nem naquelas épocas em que você matou, vai pagar com a vida ou coisa parecida. O Brasil não é assim. O Brasil não tem pena de morte. O Brasil não tem pena de tortura. O Brasil não tem nada disso. Então ele não é ninguém para vir bater nas mãos dos presos com palmatória. 12 e 21. Tira essa imagem dele, porque essa imagem é da tristeza. Eu sinto muito se de repente foram vítimas aí desse homem, não sei quem é esse preso, não sei qual foi o crime que ele cometeu, nem o que foi que ele fez, mas nós não podemos, nós estamos numa civilização. A gente não pode defender esse tipo de ação. Eu não posso defender palmatória na mão, bater ou coisa parecida. Não posso. A gente não pode fazer isso. Nós temos um poder judiciário, nós temos toda uma regulamentação para cobrar dos criminosos. Nós não estamos aqui para cobrar, nós não somos juízes. 12 horas e 21 minutos, vamos mudar de assunto, né? Falar de um assunto mais ameno, uma coisa mais tranquila, né? Você que está aí do outro lado, é essa trilha sonora do Ricardinho. Basta essa trilha para mim, tá, Ricardinho? Para tentar ouvir no carro, para lembrar aqui do programa e lembrar de ti. Porque você inventou a trilha show de bola, adorei. Enquanto a trilha do Ricardinho toca aí no fundo, vem aqui, eu quero dar uma dica. Tem um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Veja o depoimento de quem já se beneficiou com calcitran. Eu fui ao médico fazer um exames de rotina e ele percebeu que eu estava com uma leve perda de cálcio. Como eu tenho 43 anos, achou melhor começar a reposição. Eu tinha visto na TV a propaganda do calcitran e resolvi tomar. Depois de um tempo tomando, eu voltei ao médico. Refizemos os exames e ele percebeu que essa perda tinha estabilizado. Até para evitar problemas futuros, eu vou continuar tomando calcitran. Calcitran repõe todas as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troca de produto, troca de farmácia. 12 horas e 22 minutos. Você que está aí do outro lado, a polícia chegou a mais um homicida, mais um homem que se achava no direito de matar para roubar, foi preso. E maio desse ano, a gente trouxe esse aqui que é o Sargento Elcy, que infelizmente foi morto por um homem envolvido com mais três. Eram três homens. Olha, a gente vê aqui os dois correndo, um já tinha corrido na frente. Aqui vem o Sargento Elcy em maio de 2015, maio desse ano aí, perseguindo dois suspeitos. Ele seria o suspeito de tentar roubar uma casa no Tarumã. O Sargento Elcy vai reagir, puxa a arma e é executado. Esse homem aqui, esse que deu, e rouba a arma dele. É importante dizer ali que depois o Sargento Elcy, ferido, baleado, ele sobe na moto, rouba a moto do Sargento, rouba a arma do Sargento e empreende fuga. Pois bem, esse, tenta empurrar ainda, não está conseguindo não roubar a moto ali, ele empurra ainda. Mas enfim, esse homem que deu os tiros do Sargento Elcy, que acabou matando o Sargento Elcy, esse pai de família que estava trabalhando e foi cerceado, foi tirado da vida, foi tirado da família, foi tirado aí dos amigos, foi tirado todo mundo por dois bandidos, que estavam tentando roubar a casa, uma casa ali no Tarumã, foi preso, ele foi preso, a polícia ainda investiga o outro, tenta buscar o outro. E durante a prisão dele, ele testemunhou e confessou o crime. Coloca na tela. Nós estávamos tentando fazer um assalto lá numa residência, tocou lá um alarme lá, ele veio atrás de nós, e lá percebia que vinha alguém atrás de nós, aí ele veio atrás de nós, aí ele parou a moto, nós rendemos ele, ele não se rendeu, ele tentou puxar a arma e nós atiremos nele. Não sabia que o cidadão era Sargento da Polícia Militar? Não, se eu soubesse, eu não tinha nem, eu tinha corrido, eu não tinha nem parado. Então por que que tu voltou? Carro que eu não sabia, pensava que era um cidadão mesmo, aí nós rendimos, ele tentou puxar o negócio da cintura, mas nós percebeu que era... Olha só, quer dizer, se fosse cidadão podia voltar? Como era Sargento, não era pra voltar? O que que é isso? O que que é isso? A polícia chegou aí, agora ele durante esse depoimento, ele assume que foi ele que fez os disparos, e não, o outro também fez o disparo, a gente sabe que o primeiro disparo não foi feito por ele, ele dá mais dois disparos e acaba matando o Sargento Elci, foi preso, e a polícia ainda investiga o outro. O delegado Ivo Martins falou, foi o delegado Ivo Martins que falou, foi isso Eduardo Asfora? Ele falou e ele traz aqui como é que está o andamento das investigações para tentar achar os outros, os outros comparsas aí que acabaram matando o Sargento Elci. Coloca o Ivo para falar. Nós já tínhamos levantado a participação dele, não tínhamos a confirmação, e com a confissão dele, foi possível que nós representássemos a Justiça ontem mesmo, que prontamente nos atendeu, expedindo o decreto de prisão preventiva contra ele, enquanto ele prestava depoimento aqui na delegacia. A participação do Romário, que é o segundo a disparar, inclusive dá dois tiros que fazem com que o Sargento tenha morrido naquele mesmo local. O Romário, inclusive, é o piloto da moto, que foi abandonado a poucos metros, a pequena distância depois, e que justamente a partir do abandono da moto é que foi possível descobrir que ele era o responsável pelo crime. Foi pego dormindo, viu? Está com o short de dormir, né? A gente chama o Ivo aqui, parece que já é íntimo, né? A gente vê tanto ele aqui trabalhando, fazendo as apreensões aqui desse pessoal acusado de homicídio, que a gente já fica até, já achando até que ele está aqui no estúdio, circulando aqui pelo estúdio. O delegado Ivo Martins, mais uma vez, trazendo aí prestação de contas de um homicídio, que é do Sargento Elcy, e ele ainda procura o outro envolvido, né? Graças a Deus foi preso, polícia, poder judiciário, vai responder aí, vai tratar desse cara lá dentro que vai ficar preso. 12 horas e 26 minutos, você que está aí do outro lado, muda de assunto, né? Vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa boa, você pode ligar 3307-3951 e 3307-3952. Eu tenho mais dica para você, vem aqui comigo. Com que corpo você quer chegar no próximo verão? Emagreça até 5 quilos ou mais com a linha Lipomax. Veja os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Eu não me sentia muito bem com o meu corpo, me achava um pouquinho goida, um pouquinho inchada, até que eu conheci o Lipomax. Comecei a tomar os comprimidos e também complemento com o shake. Hoje eu me sinto muito ótima, estou muito feliz, atendi aquele peso ideal que eu sempre sonhei. Recomendo também para as minhas amigas e para todas as pessoas que querem ter uma vida saudável e um corpo ideal. Viu só? Com o Lipomax, se você emagrece mesmo, os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já Lipomax Shake substitui uma refeição e você vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais rápido, associe Lipomax Plus com o Lipomax Shake e emagreça mesmo. Lipomax Shake é assim, olha, ele é prático, vem em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmaben. E você já sabe, não troque de produto, troque de farmácia. 12 horas e 28 minutos e a gente vai para um rápido intervalo. A gente está de volta.